Muita gente ainda não sabe bem do que se trata ou mesmo nunca ouviu falar, mas a síndrome do intestino irritável já afeta 10% de toda a população mundial. A gastroenterologista Joyce Rocha vai contar pra gente como diagnosticar essa síndrome, como é o tratamento, causas e tudo mais. E você pode mandar pergunta pra doutora Joyce se tiver alguma dúvida. Manda um recadinho, tire suas dúvidas aqui com a doutora Joyce pelo WhatsApp. WhatsApp 984029756 e fale da cidade de onde você está falando. Mande esse recadinho pra gente que a gente sempre ama ouvir você. Doutora Joyce, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada mesmo por ter a sua presença aqui pra gente aprender mais sobre esse assunto. A gente vai falar sobre os alimentos daqui a pouquinho ali, com a Gisele. E a gente vai falar agora exatamente sobre... Porque as pessoas, elas têm muitos tipos de dores, mal-estar, essas coisas todas, como a gente citou no comecinho do programa. São sintomas como gases, arrotos, aquela sensação de empasinamento, dores abdominais, muitas vezes difusas. E aí se mistura. E aí, eu tenho gastrite, eu tenho sintoazia também. São várias coisas que podem causar esses sintomas. É, doutora Joyce? É. E quando o paciente procura uma ajuda médica, ele chega sem saber o que está acontecendo mesmo e com vários questionamentos. Então, a primeira coisa a se fazer é investigar, né, bem, uma boa anamnese que a gente fala, né, conversar bem com o paciente pra saber por onde começar, né. São várias doenças envolvidas no trato gastrointestinal e que têm sintomas até muito parecidos. Com algumas peculiaridades pra cada um. Então, de acordo com o que o paciente aqueixa, a gente vai começar a buscar o sintoma de certas doenças. Né, e são muitas, né. São diversos órgãos que podem ser cometidos e os sintomas até bem parecidos. Quais são, desculpa, quais são as mais comuns, digamos assim, porque a síndrome do intestino irritável, ela não é tão comum, as pessoas não conhecem muito, muita gente nunca ouviu falar. As pessoas ouvem falar de gastrite, não é, dessas, essas são as mais comuns. Na verdade, a síndrome do intestino irritável é uma doença muito comum, sabe, e vem ganhando um espaço a cada dia porque os métodos diagnósticos vêm melhorando. Então, a gente separou aqui algumas plaquinhas pra mostrar como que a gente chega num diagnóstico correto. Então, vamos começar aqui com algumas doenças que podem levar o diagnóstico correto ou erroneo da doença. Então, vamos começar pela intolerância à lactose. A intolerância à lactose, as pessoas podem nascer com a intolerância à lactose, né, o bebezinho já pode ser intolerante, ou a pessoa pode desenvolver durante a vida. A intolerância à lactose, na verdade, não é uma doença, e sim a falta de uma enzima que quebra um açúcar contido no leite, né. E quando a criança nasce, desde cedo, a mãe já começa a perceber, né, refluxo. Quais são os sintomas do bebê aí, doutora Joyce? A tensão abdominal, incômodo, aí o bebê vai chorar mais, ele vai ter fezes diarreicas, fezes geralmente ácidas que vão assar o períneo do bebê. Tadinho. Então, é um sinal. Pode ser que o bebê não tenha nada, a criança cresça, e quando chega no período da adolescência, ela começa a apresentar esses sintomas. Então, assim, a quantidade de enzima que cada um tem no organismo é diferente. Algumas pessoas não têm nada, quase zero, e algumas têm uma quantidade que permite que elas comam um pouco de leite e seus derivados. E alguns derivados do leite contêm menos lactose do que o próprio leite. Então, às vezes, as pessoas conseguem tolerar melhor. Entendi. E aí, a pessoa que não nasceu com a intolerância, ela a desenvolve depois. Por quê? Tem uma causa para isso? Na verdade, ela não desenvolve. Ela vai perdendo um pouco, ela tem menos enzimas que as outras. E aí, ela consegue quebrar menos lactose e aí ela tem a distensão abdominal que não é absorvida. Entendi. Mas é claro que a doutora Joyce está dando aqui os possíveis, né? Mas você não fala assim, nossa, então eu tenho isso. Não, você tem que ir, lógico, procurar um médico para descobrir exatamente o que você tem, né, doutora Joyce? Isso. Próxima doença que a gente separou aqui foi a doença celíaca. A doença celíaca faz parte da doença que a pessoa tem intolerância ao glúten. Então, ela tem uma predisposição genética e quando ela come alimentos que contêm o glúten, ela dá um pontapé para começar a desenvolver a doença. Então, é uma doença que implica em desabsorção, porque ela atinge o intestino delgado, uma parte do intestino que absorve os alimentos. Então, a pessoa pode ter desnutrição, algumas carências nutricionais importantes. E muito cuidado porque algumas têm predisposição de desenvolver, inclusive, tumores. Então, é uma doença que tem que ser pesquisada dentre essas intolerâncias para poder chegar a um diagnóstico correto. Isso. E as pessoas não podem brincar, né, doutora Joyce? Porque às vezes falam assim, não, estou com intolerância ao glúten, então eu vou cortar o glúten e nem vou ao médico. Mas, como você disse, pode se tornar algo pior. Então, realmente tem que procurar um profissional para diagnosticar corretamente e, assim, tratar corretamente. Corretamente, né? Isso. Próxima doença aqui, nós separamos a doença de Crohn e a retocolite. Vou deixar essas duas juntas porque fazem parte da mesma família de doenças, que são doenças inflamatórias intestinais. São doenças também que têm um caráter multifatorial, tem a ver com os alimentos, com o meio ambiente, fatores genéticos influenciam também. São doenças que são um pouco mais graves do ponto de vista de consumo, a pessoa tem sangramento, né, nas fezes, ela tem distensão abdominal. É uma doença que são doenças, né, que têm que ser acompanhadas de perto, também pelo risco de desenvolvimento de tumores no intestino. E todas essas que você citou até agora, têm mais ou menos esses mesmos sintomas? A pessoa apresenta esses mais ou menos esses mesmos sintomas? Sim, os sintomas de modo geral são dor abdominal, distensão, algumas coisas diferentes umas das outras. Por exemplo, na retocolite e no Crohn, a pessoa apresenta sangramento nas fezes. Então, é um ponto de diferencial. Isso. Ok. Uma próxima doença que a gente separou aqui foi o câncer, né, o câncer coloretal também. No câncer, a pessoa tem sinais que a gente fala, sinais de alerta, né, que pode ser perda de peso, né, fraqueza, astenia, que é aquela, perde a vontade de alimentar, de fazer as coisas. Então, o câncer coloretal é uma doença e a gente consegue diagnosticar com exames. Ela aparece na imagem, então, assim, é uma massa que pode ser palpável na barriga e, através da colonoscopia, a gente consegue detectar. Então, essa aqui a gente consegue ver a doença. Apesar de ser a pior de todas, né, claro, ela é um pouco mais fácil de diagnosticar, digamos assim, né, em princípio. Isso. E chegando no fim, a gente deixou para deixar o final, a doença, né, que a doença chama uma síndrome do intestino irritável, justo porque é uma, são várias características que envolvem, não é uma coisa só, né, então ela envolve principalmente a dor abdominal, a distensão abdominal e a variação no aspecto das fezes. Então, a pessoa pode ter uma forma diarreica ou pode ter uma forma constipada. Então, eu não falo assim, tem exemplo assim. Os extremos. Os extremos. Tem gente que fala assim, ah, não tenho síndrome do intestino porque meu intestino é preso. E eu já ouvi falar que quem tem intestino irritável tem fezes diarreicas, né? Não, isso não é verdade. As pessoas podem ter os dois tipos de apresentação. Não, isso não é verdade.